Oi meus amores, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é das antigas, tenho certeza que muitas pessoas aí conhecem, como eu sei também que muitas pessoas nunca ouviram falar, nunca nem experimentaram. Hoje eu trouxe aqui para o canal, para fazermos juntinhos, geleia de pinga. Espero muito que vocês gostem dessa receitinha, porque ela é super fácil e ela é aquela de corte, pedacinho para a gente comer assim. Quem lembra aí, levanta a mão, eu quero muito saber, e quem nunca ouviu falar também comendo, porque eu quero saber de verdade quem nunca ouviu falar. Espero que vocês gostem dessa receitinha, bora lá para o passo a passo, vamos comigo! Então vamos começar, eu vou colocar aqui dentro, uma xícara de água, temperatura ambiente essa água, essa é a minha xícara daqueles medidores que tem 250 ml. E agora eu vou colocar aqui, gelatina em color, eu gosto de ir colocando, misturando com um garfinho só para ajudar a dissolver, tá? Então eu vou colocar aqui três pacotinhos desse daqui, que tem 12 gramas cada um, tá? Então eu coloquei um, agora eu vou colocar aqui dois, vou colocando já com o garfinho, vou batendo. Então lembrando que essa daqui é incolor, sem sabor. E agora, já coloquei os três pacotinhos da gelatina incolor, vou colocar um pacotinho de gelatina sabor morango, da marca aí que você preferir, tá? Vou colocar o pacotinho todo aqui também. Colocando, misturando. E agora eu vou deixar descansando aqui quietinho, uns cinco minutinhos mais ou menos, para dar uma hidratada hidratada aqui nessas gelatinas. Após esses cinco minutinhos eu vou levar no micro-ondas por uns 20 segundinhos, só para ela ficar bem derretidinha. Tá vendo? Assim ó, batendo com o garfinho não fica nada de gruminho, ela fica bem misturadinha, bem dissolvida. Então, enquanto está aqui a gelatina, eu vou colocar aqui ó, um quilo de açúcar refinado, que é o que eu prefiro aqui para essa receitinha. Bastante açúcar, né pessoal? um copo de água, bem temperatura ambiente. Agora eu vou colocar uma xícara aí de cachaça aí da sua preferência. A hora que vai no fogo, álcool evapore, tá bom pessoal? Fiquem tranquilos. A hora que aquece bastante. Então, uma xícara... Agora eu já vou levar ao micro-ondas por 20 segundos. Bom, agora meus amores, eu liguei o fogo aqui. Vamos misturando tudo isso daqui. Aqui a gelatina eu acabei de tirar ali do micro-ondas. Vou dar uma dissolvidinha aqui primeiro, para nós colocarmos aqui a gelatina. É legal fazer numa panela um pouquinho alta, porque ele vai dar uma levantada na fervura, tá bom? Aí deu uma dissolvidinha, tá vendo? Ficou molinho. Vou colocar aqui a gelatina, as gelatinas, né? Vamos misturando. Agora, ó, eu vou deixar aqui no fogo até ele levantar a fervura. Tá? Então, vamos aguardar. A hora que levantar a fervura, aí vocês tem que tirar do fogo, por aqui um pouquinho do lado, para baixar a fervura. Aí volta para o fogo de novo, para levantar a fervura. Aí tira um pouquinho do fogo para baixar. Vai fazer esse processo por três vezes, tá? Agora vamos aguardar isso daqui levantar a fervura. Pessoal, levantou a fervura, a gente tira do fogo para baixar essa fervura, tá? Então, é isso que eu falei para vocês. Vamos fazer esse processo três vezes. Vou desligar aqui um pouquinho, esperar só baixar. Ligo de novo, levantou a fervura, espera baixar de novo. Então, três vezes esse processo aqui, ó. Agora, aproveita para me dizer, quem que aí já comeu geleia de pinga? Quem lembra? Quem comia bastante aí, antigamente? Comentei que eu queria muito saber se o pessoal conhece a geleia de pinga. Então, abaixou. Agora eu ligo de novo o fogo. E vamos esperar levantar a fervura novamente. Ó, tá levantando fervura novamente. Quero aproveitar e convidar vocês a conhecerem meu Instagram, que ainda não conhece. Lá também tem sempre receitinhas. Tem sempre stories do dia-a-dia, que é andressa__borgo, tá bom? Quem tiver Instagram, segue lá, ó. Levantando fervura. Deixa só um pouquinho, já vou desligar para ele abaixar de novo. Essa é a segunda vez que levantou fervura, né? Achou? Então, vamos a última vez que eu vou ligar para levantar a fervura. E chegamos a última vez que está fervendo aqui a nossa geleia. Então, vou deixar ela subir. Enquanto isso, ó, eu vou pegar e vou... Peguei um pirex e vou passar um óleo nele aqui, ó. Tá? Você pode pegar um pirex, uma assadeira, o que você tiver, e passar óleo para não grudar. Fica fácil depois de você tirar. E agora, eu vou colocar todo aqui nesse pirex. E agora, isso daqui vai para a geladeira, por umas 6 horas mais ou menos, tá? Para ficar bem firme essa receita para depois nós cortarmos. Esse meu pirex tem aqui, ó, 35 cm por 23, tá? Eu escolhi fazer nesse tamanho. Então, agora eu vou deixar gelando e depois eu volto, depois das 6 horas, para vocês verem como que ficou. Pronto. Ficou na geladeira. Ficou bem firminha, ó. E agora, é só cortar. Nós passamos o açúcar, ó. Tá bem firme, tá vendo? Agora eu vou cortar aqui. Bom, aí é só você pegar, passar no açúcar aqui, ou açúcar cristal, ou açúcar de confeiteiro. Tô passando aqui no açúcar cristal. Eu vou colocando ali em uma outra vasilhinha. Só isso daqui agora. Já tá com aquela cara, né? Da geléia de pinga. E esse é o resultado da nossa geléia de pinga, meus amores. Olha só que linda que ela fica. Tá super bonita, né? Olha só. E ela você tem que conservar na geladeira, tá bom? E ela fica assim por dentro. Olha que brilho bonito. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Quem fizer, me marca lá no meu Instagram. Que é arroba andressa__burgo Um beijo. Deus abençoe sua vida. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.